Olá pessoal que acompanha aí o Dicas de Pescas, hoje eu vou fazer uma boia luminosa usando uma garrafinha pet, essas pequenas que você compra no supermercado, vou até falar a marca, essa da Itubaína, pode ser uma, na realidade essa ideia também não é minha, eu vi no canal Royal Pesca, que ele também viu em outro canal americano dos gringos, mas me acendeu uma luz que dá para fazer um upgrade, como ele é meu companheiro, amigo Fábio, acho que ele não vai se importar de eu usar um pouco da imagem do vídeo dele para passar para o pessoal do meu canal. E eu compartilho tudo que é dele, então acho que não vejo problema nenhum, eu também divulgo o canal dele e tudo mais, eu acho que tudo que é bom tem que ser compartilhado, tá? Só uma coisa diferente que eu vou fazer no dele, é que eu vou fazer ela ser luminosa para você usar ou em pesqueiro ou para mim mais aqui na pescaria de espada, porque vai sair bem mais barato, né? E eu gostei muito da ideia e, pô, uma garrafa dessa aí que podia estar jogada nos rios ou nos lixos aí, pode ser reutilizada para a gente poder fazer um material de pesca que a gente pode usar, testar e aprovar, tá? E tirar um lixo da rua, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiro que você vai abrir, vai precisar de uma garrafa dessa, como eu falei, né? Vai precisar de arame, esse aqui tem um milímetro, né? Um alicate para corte, tá? Um alicate para você poder fazer a volta, tá? Um outro alicate, ó, para ver a nossa amizade, eu vou usar esse aqui que tem o... É, o bico de rato, né? Essa aqui é a capa que ele fez para mim, tá? Confeccionada, adorei, Fábio, obrigado. Tá vendo que eu estou utilizando e muito. Você vai precisar de esse alume, custa R$3,00 isso aqui, ó, de R$3 a R$5,00, esse aqui vem dois, tá? E... Araldite, ou Superbonder, ou silicone, ou Durebox, também tanto faz, tá? Uma chumbada que passe na boca do... Essas chumbadas de furo, né, de oliva, né, que passem aqui no furo da... Na boca da garrafa, né, que passem aqui por dentro, vou passar ela por aqui. Pode ser de 90 gramas, ou até menor, tá? Vai depender de você aí, agora do seu arremesso. Vai precisar também... É... Girador. Eu vou fazer com girador. Eu acho melhor. Tá? Não sei se dá para pegar bem, mas é um giradorzinho. E o split ring, esse aqui eu vou usar o da Brico, o número 1, tá? Que é um dos nossos patrocinadores. Tá legal? Então, vamos confeccionar. Bom, primeiro de tudo, eu vou fazer um furo na garrafa, elas têm... Na tampa da garrafa, elas têm... Na tampa da garrafa, elas têm um... Um olhãozinho aqui. Então, eu vou fazer um furo bem pequeno, bem no meio, para poder passar o arame, tá? Você pode fazer com uma furadeira, ou um prego quente, bem fininho, porque tem que passar bem rente, que assim você não usa muita cola e também... Não vai ter tanto problema. Acho que eu já passei. Pronto. Aqui o meu já passou, né? Vou refazer aqui. Deixar bem... Um pouco mais largo para poder passar. Aí você mede, vê se... Dá para passar dois desses, ó. Dá assim, tranquilo. Aí o que você vai fazer? Pegar o arame. Tá? Vai passar aqui para dentro. O arame, você vai fazer isso aqui. Deixa eu ver o tanto que eu vou precisar. Aqui assim, uns 5 centímetros, não precisa muita coisa. Vou fazer a curva já bem pequenininha, para não ter que ficar dobrando muito. Aqui assim. Melhorar aí o trabalho. Melhorar um fio melhor aqui. Agora que eu vou usar esse aqui. Melhorar um fio melhor aqui. Assim. Ó. Tá? Mais ou menos isso aqui. Ok? Agora você pega aqui, você já tirou o tamanho, né? Cortou o excesso. Certo? Agora, eu vou fazer uma coisa que eu já... É... Vou deixar pronto. Que assim não me atrapalha, tá? Vou pegar aqui meu... Esse aqui é o número 1. Eu vou explicar o porquê que eu vou colocar o solid ring. É... O split ring, tá gente? Vou tirar um aqui. É o seguinte. Caso venha a estragar o seu girador, e você não precisar fazer, fazer tudo isso aqui, você somente tira o split ring e troca o girador. Tá? É muito simples. Você vai pegar aqui com o seu... Dentinho de rato. Né? O alicate de dentinho de rato. Aqui assim. Eu já vou deixar o girador no lugar. Já tá pronto. Aqui, ó. Já tá com o girador e já tá com... O split ring. Certo? Vou pegar aqui, ó. Não uso mais este. Vou pegar esta peça que eu fiz. Aqui. Vou deixar já no lugar. Aqui. Assim. Pronto. Passei. Tá? Vai ficar bem assim. Ok? Porque se der algum problema com o meu girador, eu pego e troco. Tá? O que que eu vou fazer agora? Nessa parte, eu vou pegar aqui, ó. Vou dobrá-lo. E vou passar no fundo. Até aí, sem novidade. Ó. Passa aqui. Até o final. Tá feito. Correto? Aí, o que que você vai fazer? Aqui, você vai pegar a sua chumbada e vai passar aqui dentro. Ó. E depois você vai torcer. Mas, primeiro de tudo, você vai fazer a cola e vai colar isso aqui. Ok? Pra não ter que mexer mais. Então, vamos pegar a cola. Não custa nada a gente, né? Fazer também. Porque é legal quando a gente, você faz a coisa e vê a produtividade dela. Tá? Tá certo que depois eu vou pegar este vídeo. Vou dar uma pausa nele, né? Porque uma, eu vou esperar secar essa cola, né? Aqui, você vai pôr um pouco aqui, ó. E vai colocar um pouco aqui dentro. Justamente pra água não passar aqui pra dentro, tá gente? O ideal, geralmente, é bom que faça mesmo o furo bem pequeno pra evitar de muito buraco e você não conseguir fechar. Só lembrando, tá gente? Vocês podem fazer com duro epóxi, silicone, tá? A critério de vocês, o que vocês tiverem na hora, tá? Desde que o furo fique impermeabilizado, pra não poder passar água, já vale. Entendeu? Já vale. Ótimo. Bem, bem feito. Maravilha. Aqui também tá bem feito. Passar mais um pouco. Passei por dentro, passei por fora, deixo secar. Tá? E aí, como esse aqui demora oito horas, né e tal, mas não preciso esperar. Eu vou fazer um... Vou dar uma pausa, né? Pra dar uma secadinha aqui. E vou colocar o... O chumbo, tá? Aguera um pouquinho aí. Depois que secou, né? A cola tá seca. Já, olha, o vídeo tá seco. Vai pegar aí, eu vou usar esse de 90 gramas, que eu já vi que passa aqui na boca da garrafa. Se quiser a polisão mais fina, mas você pode até trocar, se for o caso. Você vai pegar aqui, ó. Vai colocar dentro. Até o final. Vai virar o encate. Vai virar o encate. Vai torcer. Certo? Você vai aqui, ó... Apertar bem firme, tá. Agora porque que vai ser boia luminosa você vai saber agora. Eu vou abrir aqui, tá. Certo. Você vai pegar o cialume, vai quebrar no meio, vai sacudir. Misturando bem. Vou jogar aqui dentro. Vai fechar. Muito bom pra você pescar espada ou não pesqueira à noite. Olha só. Vou apagar a luz pra ver se dá pra ver. Vai ficar bem luminoso. Olha só. Bem legal, né. E é isso aí, gente. Boia luminosa, caseira. Tá. Lembrando que eu vi no site do nosso amigo aí, Fábio do Royal Pesca, que ele também viu em outro site. Tá. Bem legal, né. Bom, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, aí se puder se inscrever no canal, dá um likezinho aí, pra ajudar o canal também. Curtir a nossa página no Facebook. Também no nosso site no Pesca.br, tá. E é isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.